Música Canta a funição com a gente vem Acreditar em... Quem sabe canta vai O que? E a vida Acreditar, acreditar Eu não recomeçar Jamais A vida foi em frente Você simplesmente não viu O que ficou sobrado Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava A saudade lhe entregava O aval da imensa dor E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Canta coro, vai E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje... Canta a funição Acreditar E recomeçar E recomeçar E a vida A vida foi Em frente Se você simplesmente não viu que ficou E você simplesmente não viu que ficou pra trás Ignora o passado Ignora o passado Ignora o passado Que hoje você me traz E eu que agora moro nos braços da paz Ignora o passado Canta forte pra fechar, vai! Acreditar E recomeçar Jamais A vida foi Em frente E você simplesmente não viu que ficou pra trás A vida foi Em frente E você simplesmente não viu que ficou pra trás Viva Boni, Boni Lara Viva Délcio Carvalho Nosso eterno professor Valeu! Obrigado, professor! Obrigado, gente! Valeu! Obrigado, rapaziada!